A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fico feliz. Depois de tudo o que o viajante fez por nós, é bom ajudar, nem que seja um pouco. Eu nunca contei isso a ninguém, mas conheci a Cade antes de ele ser guardião. Antes de eu ser guardião. Nós dois estávamos em Europa antes do colapso. Descobri isso depois que as instalações da Britec foram descobertas.